Fala galera do canal, tudo bem? João Paulo foi o herói do Santos na partida contra a portuguesa. Antes criticado por não ser um grande pegador de pênalti, JP defendeu uma cobrança e ajudou o Peixão a se classificar para a semifinal do Paulistão. Durante os 90 minutos e mais acréscimos, o arqueiro ainda salvou o alvinegro praiano em várias ocasiões, principalmente em um chute cruzado e forte de Henrique Dourado, já na etapa final. Bem posicionado, João Paulo fez uma ótima defesa e a bola saiu para escanteio. Ele foi ovacionado pela torcida durante e depois do jogo. A volta por cima do paredão chama muita atenção. Quando o Santos caiu para a Série B, o atleta foi muito mal na partida contra o Fortaleza e levou um gol praticamente no meio de campo, sacramentando no rebaixamento do clube pela primeira vez na história. Desde então, há ruídos entre a relação do jogador com parte da torcida e seu futuro ficou em xeque mediante a chegada de Brazão. Muito se falou de uma transferência para outra equipe no Brasil, mas nada avançou. O Flamengo chegou a ter interesse em João Paulo, só que nenhuma proposta foi feita. Hoje o rubro negro já conta com Agostinho Rossi em alta nível e tem Matheus Cunha no banco. Outro clube interessado no atleta foi o Grêmio de Renato Portaluppi, mas o arqueiro nunca demonstrou o real interesse em vestir outra camisa no Brasil que não seja a do Santos. Sua permanência foi sacramentada com boas atuações no Paulistão, e hoje o clima com a torcida já é bem favorável. Não há nenhuma movimentação para uma saída neste momento. Após a partida contra a portuguesa, João Paulo foi perguntado se a preferência dele para jogar contra o Bragantino seria na Vila Belmiro ou não. Ele disse que sim, mas jogou a decisão final para a diretoria. A gente tem que jogar onde a diretoria achar que é melhor. Nós somos funcionários do clube, mas se pedirem a nossa opinião, vamos entrar num consenso disse o arqueiro, que completou. Eu creio que a maioria dos meus companheiros entende que a vila é a nossa casa, e ter essa atmosfera da torcida ao nosso favor é muito importante para nós finalizou. Se a diretoria for ouvir os atletas, certamente o jogo será na Vila Belmiro, onde todos os jogadores gostam de atuar e a torcida fica muito próxima, fazendo um verdadeiro caldeirão. Então galera eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo ou deixe seu like e comente o que achou. Obrigado. 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 Obrigado.